Olá, o meu nome é Catalina Coptu, tenho 17 anos e vivo em Fátima. Neste momento, encontro-me a acabar o secundário no Colégio de São Miguel e pretendo continuar estudos com o intuito de me formar na área de Direito como advogada. Ler e escrever são os essenciais da minha vida. Sinto sempre a necessidade de transcrever para o papel o meu mundo interior. Sou apenas uma humilde gota d'água no oceano. Porém, sou uma gota resiliente e guerreira, sempre a lutar pelos meus objetivos. Sinto uma forte conexão com a natureza, o que faz de mim uma pessoa pacífica e paciente. Um bocadinho como a Mãe Natureza, certo? Os animais e o seu bem-estar são algo super importante para mim. Por isso, quando posso, resgate alguns da rua e tento encontrar-lhes um bom mar. Como Mistin Ribateche, representa a região do Ribateche. Nesta região, um dos problemas ambientais que enfrentamos é a poluição. Um dos casos mais concretos é o Rio Navão. O Rio Navão é um rio português afluente do Rio Zezer, que passa na cidade de Tomar. Nasce no Conselho de Ancião, no lugar dos olhos d'água. Há cerca de dois meses, foi reportada as enormes descargas poluentes feitas nesse mesmo rio. Para além do impacto na fauna e na flora autóctono, há centenas de pessoas que dependem economicamente do rio para regar as suas hortas, não se podendo perceber que podem estar a introduzir na cadeia alimentar bens com elevado risco de toxicidade. O ambiente, como assunto principal nos dias de hoje, tem consciencializado a população. E eu não sou exceção. Com esta pandemia, o uso de máscaras tem agravado o panorama. Por isso, uma vez por semana, além de fazer a reciclagem, junto-me com as minhas amigas para apanharmos lixo do chão. Na esperança que o nosso contributo ajuda a construir um mundo sustentável. Mas além dos problemas que enfrentamos, o Ribatejo é uma região sublime. Desde as suas paisagens magnificentes, à agricultura, ao artesanato e às suas tradições. Fátima, a cidade onde resido, tem-me muito para oferecer. Uma cidade fortemente turística e religiosa, é o núcleo da esperança e da união. Apesar de não estar envolvida diretamente em nenhuma causa solidária, gostaria imenso de me envolver no projeto Filhos do Coração, que denunciam a escravatura infantil, resgatam e reabilitam crianças vítimas deste flagelo. Eu acho que deveria ser a próxima Miss Teen de Portugal, porque quer ser um exemplo e uma inspiração para as outras raparigas, que com trabalho e dedicação, podemos conquistar o mundo. Que a nossa beleza única pode ter impacto na sociedade. Eu sou Miss Teen Ribatejo. Eu sou beleza pelo bem.